Um macaco prego foi encontrado morto no lago municipal de Cascavel, o animal não tinha nenhum sinal de agressão, não foi morto a princípio por ninguém. É claro que o caso está preocupando a população da cidade, por conta do quê? Por conta da febre amarela, o primeiro sintoma é mortandade de animais, principalmente de macacos. É o primeiro aviso que a gente tem de que pode ter algo errado. A Rebeca tem os detalhes para a gente. Rebeca, já se sabe a causa da morte desse animal ou ainda não? Ainda não, Riva. Esse animal foi necropsiado após a morte, então. A Vigilância Ambiental recolheu o animal que estava exatamente aqui onde eu estou agora, no lago municipal de Cascavel, essa área onde muitos macacos passeiam durante o dia. Muita gente passa por aqui, inclusive, e a preocupação realmente é, como você disse, com a possibilidade desse macaco ter morrido aí por febre amarela. Mas os exames devem ter um resultado divulgado no final desta semana, no máximo semana que vem. Isso porque, após a necrópsia, é necessária uma série de avaliações para a confirmação, então, da suspeita. Esse macaco não tinha nenhum sinal de violência, nenhum sinal de atropelamento, como foi no último caso em que o macaco morreu aqui na região do lago municipal de Cascavel. As pessoas seguem preocupadas, mas, a princípio, segundo a Vigilância Ambiental, é possível ficar tranquilo, porque não há possibilidade, no entanto ainda, de o macaco ter morrido, então, por causa de febre amarela. Mas isso vai ser confirmado ainda nos próximos dias. Lembrando que os estados aí, com o maior número de casos, são São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, aqui no Paraná, foi um caso confirmado, então, de febre amarela em humanos. A gente tem agora essa situação do macaco, que preocupa, mas, segundo a Vigilância, que segue fazendo uma varredura em toda a região do lago aqui, para conseguir encontrar ainda outros animais mortos, para saber se há a possibilidade mesmo de outros macacos mortos aqui, por causa da doença. Segue, então, o trabalho sendo feito. Mais resultados, mais notícias, dados mais precisos, devem ser divulgados no final dessa semana, no máximo na semana que vem, então, Rivaroli. Por enquanto mesmo, fica só o alerta e a preocupação, mas nada confirmado ainda. Riva.